Música Segunda noite do forroceria, a principal atração está no palco, Marília Mendonça E a casa está totalmente lotada, praticamente intransitável E o show teve um gostinho especial para o fã clube da cantora Saí de São Cristóvão para vir para aqui Ah, dentro de quando ela começou, que a gente descobriu, pronto E onde começou essa paixão com Marília Mendonça? Desde quando lançou o primeiro DVD dela Muito grande, a emoção é demais Música Música